Já caçou tudo o ar, cara. Eu tava gravando. Não, por aí. O moleque já caçou tudo o ar. O moleque já caçou tudo o ar. Ah, por aí. O moleque já caçou tudo o ar. Não, por aí. O moleque já caçou tudo o ar. Não, por aí. Atenção. Apolo 69 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 Música Música Música